Olá gente linda, tudo na paz? Aqui é o pastor Júlio César, eu estou aqui hoje para comentar com vocês a lição 3 da editora Betel Dominical aqui da revista Viver Mais, ok? Ela foi escrita aí pelo nosso trabalhador Evandro Andrade, lá da nossa congregação, ela na verdade foi escrita, não, ela foi feita o slide, o slide ele produziu e a gente está compartilhando aqui com vocês, você baixa aqui embaixo na descrição desse vídeo gratuitamente, nós estamos na lição de número 3, Saúl, um líder autossuficiente, maravilha a vida, esse trimestre está muito abençoado, estamos estudando vidas e propósito para adolescentes aí, de 15 a 17 anos, não se esqueça aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá a glória, vai ser muito importante para a gente ter com vocês aí, esse contato aí, você falando, comentando, comentando, enfim, e compartilhando também esse vídeo com mais e mais pessoas. Versículo chave, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, 1 Samuel 15 e 22, foi a palavra que ele recebeu, que Saúl recebeu, que é o tema que a gente vai estudar hoje aí. Tem muita gente querendo sacrifício, mas não quer obedecer. O sacrifício sem obediência não vale de nada. Bom, introdução, naquele tempo Israel vivia uma teocracia, gente, o que é teocracia? É um sistema de governo em que o poder político se encontra no poder religioso, ou seja, Deus é que governava Israel, isso se chama teocracia, teo, Deus, cracia, poder. Então, aqui, Deus governava. Nós não vivemos numa teocracia, nós vivemos numa democracia, ou seja, é o povo que manda. Isso foi naquele tempo lá e hoje é o povo que manda. Naquela época era democracia, mas acontece o seguinte, é que o povo começou a ficar insatisfeito com isso, não queriam mais a teocracia, não queriam. Eles queriam um rei, como todas as nações tinham. E aí eles começaram a pressionar Samuel, que era o profeta da época, a poder estabelecer aí um novo rei. Samuel, que era juiz, então, ele assumiu depois da morte de Eli, o qual não comandou seus filhos, como a gente viu na semana passada, e agora ele era aquele que era, ao mesmo tempo que ele era também sacerdote, ele também era também o juiz, ele comandava, ele era um representante de Deus, já que vivia na teocracia. Mas o povo não quis mais a teocracia e pediu que fosse feito uma escolha. E aí eles vão fazer essa escolha e essa escolha vai cair sobre Saul, que é o rei que a gente vai estudar aqui. Bom, então a Israel vai deixar de ser uma teocracia para ser uma monarquia, ou seja, o poder na mão de um monarca que ia governar o povo. E esse primeiro monarca foi Saul, que é o tema da nossa aula, que ele se achou autossuficiente. O que é autossuficiente? Alguém que se acha, alguém que acha que não precisa de ninguém, de nada, ele vive por si só, não precisa nem de Deus. Saul chegou um momento na sua vida que ele começou a se sentir, e ao se sentir ele cauda o cavalo. Tem uma atividade, que é interessante você falar, que é sobre comando. Você pega o seu grupo de turma, os seus alunos, e aí você peça que um aluno dentre eles que você escolheu, e você vai dar vários comandos para ele. Dê três passos para frente, por exemplo, depois dois passos para trás, acende para a turma, e aí você vai. Dê mais um ou dois comandos aos quais o aluno voluntário deve obedecer. Por fim, explique que a lição de hoje, que você vai estudar domingo, será a de Saúl, o primeiro rei de Israel, que ele começou muito bem ouvindo o comando de Deus, mas depois ele começou a se perder e desobedeceu a voz de Deus. Ok? Muito boa essa atividade para você fazer, essa dinâmica. Bom, no tópico um ele vai falar sobre o mau testemunho, e aí conta essa história que eu falei para vocês aí, que eles queriam, de porque queriam o rei, e acabou que escolheram o Saúl, que era um benjamita, que tinha muitas qualidades, um homem que era bonito, ele era alto, ele, no seu primeiro combate, ele fez várias vitórias, ele ficou muito famoso por conta disso, e ele ficou muito invadecido, com o tempo ele começou a se vaidecer. O povo até achou que realmente eles tinham escolhido certo, mas depois ele acabou abandonando o Senhor. No tópico dois, vai falar para a gente sobre como as aparências enganam, porque Saúl começou bem, mas terminou mal, né, Saúl se mostrou humilde no começo, mas depois, diante do seu reinado, ele começou a questionar, né, a Deus. No começo ele questionou se foi ser escolhido por Deus, ele achou que não era digno, mas depois ele começou a se achar, né, e como que as aparências enganam? Às vezes uma pessoa que parece boa, se mostra ruim, uma pessoa que é ruim, se mostra boa e por aí vai. E o caso de Saúl foi a mesma coisa. Então, a precipitação dele, porque ele havia deixado, né, a Deus, ele deixou de sacrificar o Senhor, ele quis assumir o próprio sacerdócio, quando você vê que em 1 Samuel 13, 8, você vê que Saúl deveria esperar o profeta Samuel, mas ele não ficou tão ensoberbado que ele achou que ele poderia sacrificar, e ele mesmo foi sacrificar e ele não poderia fazer isso, porque o sacerdócio era uma tarefa escolhida apenas para um grupo, do grupo de Levi, que seria Levita, que seria, no caso, hereditário, porque somente filhos de sacerdotes podiam ser, e era ungido, porque Deus havia separado, né, e era vitalício, e Samuel estava vivo, logo, o Saúl não poderia sacrificar, mesmo porque Saúl não era Levita, Saúl não era filho de Benjamin, enfim, ele não poderia jamais, não foi escolhido para ser um sacerdote, portanto, ao fazer isso, Deus o repreendeu, né, por quê? Porque Deus o rejeitou, porque ele estava fazendo algo que não era para fazer, e por ser rei, ele não era uma pessoa que poderia fazer tudo o que ele quisesse, existiam coisas sagradas, as quais ele não poderia burlar, e foi justamente o que ele fez. Então, o que ele traz para a gente aqui, concluindo, né, as pressões dos homens das circunstâncias não devem tirar o cristão da dependência de Deus, nessas horas é necessário redobrar a vigilância e a oração e a confiança na provisão divina, pois, no tópico 3, ele já mostra já para a gente a desobediência que leva ao fim, né, em outra ocasião, ele mostra aqui para a gente um outro problema que vai acontecer, é que o Saúl, ele não segue a orientação de Deus, que havia dado ordem para que vencesse a batalha e matasse todas as pessoas, enfim, que estavam daquele povo, daquele grupo, e também desse fim aos animais, né, e ele, esse Saúl, ele não faz isso, ele ataca os amalequitas sim, mas poupa a vida do rei, né, e as ovelhas e os bois, ele esconde tudo lá dentro, isso desagradou muito a Deus, mostrando que ele não era mais, não tinha mais um coração obediente, por isso, lá na lição, dizendo, né, que obedecer é melhor que sacrificar, ele não era mais obediente, então, Saúl obedeceu apenas parte do que tinha dito Deus, né, ele foi lá e fez a guerra, mas não fez o que Deus havia mandado, ou seja, ele cumpriu pela metade, Saúl estava fazendo o que agradava aos seus olhos, e esse tipo de comportamento rebelde não agrada a Deus. Depois de repreender o rei, quando Samuel já estava saindo, Saúl segurou as suas vestes e lhe rogou, rasgou um pedaço, aquela atitude levou o profeta a declarar um baixo nas atitudes rebeldes de Saúl, rejeitando o seu governo, né, então, esse é o preço da desobediência, gente, quando você é desobediente, fala isso, mostra isso, adolescente, que a obediência, ela traz prejuízos que às vezes são irreversíveis, obedecer a pai e mãe, obedecer as autoridades, obedecer a Deus é fundamental. Conclusão, a monarquia não aboliu o governo de Deus, por isso, o rei de Israel deveria lhe prestar total obediência. O reinado de Saúl não prosperou devido à sua autossuficiência e à sua rebeldia. Muito bem, gente, eu espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, siga-nos nas redes sociais, tem o nosso Instagram, está com mais de quase mil pessoas lá, o canal Burra Sementes, tem o nosso material, seja membro e tenha vídeos exclusivos e também tem o nosso site www.juricetamedeiros.org, aqui é o telefone que você entra em contato e baixa esse plano gratuitamente para você. Até a próxima, Deus te abençoe e fique na paz. Tchau. 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 Tchau.